Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubbio do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês Jogando Castelvana Lord of Shadow, cara Vocês devem estar perguntando, porra, mas por que você tá jogando isso, né velho? Você não traz muito gameplay desses jogos assim, coisa e tal Cara, é o seguinte Esse Lord of Shadow, é, vamos dizer que é o Castelvana Lord of Shadow 1, né? E ele saiu na Steam dia 27 de agosto de 2013, beleza? Dia 25 de fevereiro, vai rolar o Castelvana Lord of Shadow 2 E eu preciso saber mais ou menos como que é o esquema da história desse Castelvana Lord of Shadow 1, certo? Esse Castelvana Lord of Shadow você encontra pela Steam Eu não sei na verdade se ele foi lançado dia 27 de agosto pra todas as plataformas Ou se foi lançado dia 27 de agosto de 2013 só pro Steam Né? No caso, já, poderia já ter pra, pra Xbox e tudo mais E só agora que lançou pra Steam Mas, beleza, cara, vamos deixar pra lá e eu vou já falar pra vocês Que é o seguinte, esse jogo vocês encontram na Steam por R$49,99, certo? Esse Castelvana Lord of Shadow 1, que é o Ultimate Edition, certo? O Lord of Shadow 2, ele já tá sendo vendido na pré-venda por R$89,99 Ele tá com 10% de desconto Ou seja, quando vocês, se vocês não comprarem até dia 25 de fevereiro Vocês vão pagar R$99,99, certo? Não esqueça de assistir... Nossa, a Cristi é foda, velho Tô embaçado, hein? Não esqueça de assistir esse vídeo em 1080p, certo? Deixa eu ver, não esqueça de seguir a nossa página do Facebook Isso daí nos ajuda bastante A gente tá fazendo algumas tirinhas de diabo Inclusive, se vocês tiverem alguma ideia de alguma tirinha Eu vou deixar o e-mail na descrição pra vocês mandarem pra mim, certo? Vamos lá Seguir nossa página no Facebook do AppGamers Groups, beleza? Nos seguir na stream, certo? E o endereço de e-mail pra contato aí Que ambos os links vão... Ambos as informações vão estar na descrição Tanto o link como o e-mail, certo? Vamos começar ele aqui do zero Aqui eu ainda não joguei essa bagaça Certo? Eu joguei, tipo, 10 minutos no Steam, velho Mentira, 10 minutos no Xbox No Steam eu realmente nunca joguei ainda, cara Deixa eu ver o vídeo aqui Se tá... Se tá tudo tranquilo Deixa eu ver com vocês aqui Olha a diferença, que da hora Um chamaço, né? Sim, sim, sim 16 e já era, cara Vamos lá O controle eu não vou ver não Porque eu acho que tem tutorial, né? Dificuldade de guerreiro, né? Vamos ler agora a história, né? Vamos lá O mundo está mudando Mas a esperança resta nos corpos dos povos Não esqueço que todos os detonados Ou quase detonados Eu deixo todas as histórias, né? Pra vocês verem Então essa daqui vai ser mais um que vai ficar Certo? Eu não sei nem se vai ser um detonado Entendeu? Porque dia 25 tá aí, né, cara? Provavelmente eu vou comprar ele E aí vamos ver como que vai ser a parada Eu não sei se eu De repente eu faço detonado desse E do Lord of Shadows 2 Entendeu? Vamos ver, cara Eu preciso... Galera, eu preciso de... Eu preciso de ideias, velho Vocês não estão ajudando Fazendo aquelas críticas Construtivas e tudo mais Mas, ó Ó, é Porque tem que errar Tem que acertar isso aqui Porque assim fica melhor Fazer caralho O gráfico é bom, hein, velho Eu estava falando pra caralho aqui Mas até fiquei quieto com o gráfico, cara E se tudo der certo Vocês vão começar a ter Gameplayers de Xbox One Certo? Fiz um... Fiz uma motreta aí Vamos ver se vai rolar Eu tô trocando minha placa de captura Né E aí é uma deixa aí Pra quem sabe A gente voltar a gravar a console Como eu não sei como funciona Pra variar Eu não sei se vai por tela Se não vai Se o primeiro gameplay vai ficar grande Eu não vai Eu sei que essa cruz é muito louca, hein O cara aparentemente É o pica das galáxias, né, velho Olha o gráfico disso Eu ouvi falar que é tipo God of War, velho Pressione 6 para o ataque direto Y para o ataque amplo Pressione A para assaltar Beleza E combine Estou jogando no controle do Xbox Bem perceberam aí, né Os comandos que ele pediu pra eu fazer Dá pra destruir o cenário todo E aí, mano? Vou fazer para restaurar Beleza Eu preciso restaurar já ou não? RT, caralho Mais lobisomens, cara Se eu não me engano Essa primeira parte aqui É bem pequenininha, cara Então provavelmente eu vou gravar Esse primeiro gameplay Só essa primeira parte E quem sabe depois A gente arrebente aí, né Muito derrotado Beleza Adaga perto B Beleza Boa Mais lobisomens Parece um God of War mesmo, né, velho Estou dando as caixas Dá pra procurar Eita porra Que susto Espere E aí E agora, qual que é o botão? Legal, hein Agarra Espera aí Agarra Espera Qual que é o botão? Quando você mata o inimigo Você ganha posto de experiência Mate alguns inimigos Você pode cortar 25 postos de experiência Beleza Os inimigos estão chegando aí, velho Por que esses 5 que subiu a experiência? Você não pode carregar mais adagas Ah, entendi Eu tenho que gastar agora Você estravou uma habilidade Seu livro Caralho Seu livro de viagem Use para Ataques básicos Ataques direto Isso aqui eu já sei, é isso? Isso aqui é tudo que eu sei? Se eu for clicando aqui Ele vai me ensinando, né, cara? Beleza Opa Agarrar Agarrar e interagir Agarrar e interagir Ponto de experiência Beleza Movimentos avançados Combo de ataque Isso aqui eu já sei também Nossa, 8 vezes, velho Beleza O que é isso aqui? É da hora que ele mostra o golpe ali, né? Guilhotina Isso aqui dá pra comprar, hein, mano? Comprar a habilidade Vamos comprar essa bagaça aqui, mano Já ganhei até um achievement ali Fechar livro Ah, boa Nossa, é muito sangue, velho Olha Ih, fodeu 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 Barulho muito alto Assim, mano Né? Alguma coisa estranha Que tá pra acontecer Negara tremei Não entendo Como eu estou aqui fora Eu não tô nem ligando Mas se eu estivesse lá dentro Se eu estivesse lá dentro Eu não estaria nem lutando Contra o lobisomem, velho Estaria dentro de casa, mano Tô louco, velho Tá com o Y, Y, Y Rápido, rápido, rápido Ih, caralho LT que faz LT defende Ah, esse ataque não pode ser bloqueado É da hora, né? Ele ensina a defender Mas eu não posso Caralho, e aí é foda, hein? Eu preciso Não dá pra desviar, não? Sei lá, cara Opa, como que eu desviei? Ah, mano Eu não sei nem qual que é o botão É isso aqui, peraí, mano O LT, caralho Daí tá mais fácil, hein? Usar meu bagulho novo aqui De guilhotina Já, mano? Fácil, hein? Ou ainda não? Caralho, velho Olha o espiro dessa porra, mano Opa E aí, o que eu faço? Pressione RT Nossa senhora, velho Caraca Caraca E aí, vai Vai ficar mole? Ou vai sumir? Ou vai virar pó? Mano, olha o gráfico dessa merda Vai se fuder, velho Mano, na moral, cara Eu tô comprando o Xbox One, velho Mais por causa dos exclusivos E pra fazer a gameplay, né, cara Que a galera curte Eu também vou curtir pra caralho E eu curto muito o Kinect Né? Mas, na boa, velho Olha o gráfico do PC, cara Eu tenho que ir para você Para você procurar o guardião da merda Você está da ordem? Não, não quero pular essa porra, não, cara Só tava vendo o que ia acontecer Como eu encontro ele? Ele Ele vai encontrar você Na forresta Mano, ele tem muito cara de foda, né, velho Mano, eu tô impressionado com a merda desses gráficos, velho E eu fico imaginando a porra do Lord of Shadows 2, cara Vou morrer, mano Continuar a jornada Dificuldade 2, beleza Este mapa do mundo Você pode... Beleza, pra continuar Bom Complete a fase derrotando a grande Warg Esse aqui eu já completei Tem outras dificuldades, né? Por que ele tá 68? Será que eu dá pra fazer ela de novo? Ah, dá pra fazer ela de novo Mas eu não vou fazer ele não Porque provavelmente eu vou ter que terminar esse gameplay, né? Eu sei que ficou bem... Eu sei que ficou bem... Bem curto, né? Mas... Eu não posso... Ih, cara, ali aí Sai do jogo ou não? Começa no último checkpoint Mapa do mundo É, beleza Capítulo 1 Então, eu não posso continuar essa tela aqui Porque senão o bagulho vai ficar muito grande Se ficar muito grande Eu me foda pra colocar no YouTube Se eu me foda pra ficar no YouTube Pra colocar no YouTube Eu vou demorar pra colocar gameplays pra vocês E vocês vão ficar chateados, cara E eu não quero que vocês fiquem chateados Eu quero que vocês... Tipo, curtam mais e mais e mais Cada vez o nosso canal, beleza? Galera aí Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse mini gameplay Certo? Provavelmente eu vou trazer pelo menos a próxima tela Entendeu? Eu espero que vocês gostem Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook Não esqueçam de nos seguir na stream E não esqueçam Se vocês tiverem alguma ideia de tirinha pra qualquer jogo Mande pro e-mail que vai estar na descrição do vídeo Então um abraço e falows!